Olá, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo aqui, pra dizer que estou acompanhando vocês hoje, em volta de meia, quando eu posso, estou acompanhando. Hoje me deu um tempo livre agora essa manhã e gostaria de agradecer a vocês aí que sempre trazem uma mensagem positiva sempre e uma boa segredoria. Obrigado, valeu. Valeu, meu irmãozão. Obrigado você, rapaz. Obrigado você por ter nos enviado o seu vídeo e a sua saudação. Muito obrigado. Beijo. Beijo no seu coração.